Maria das Irânia Ó Amigo Fernando Ribeiro Ave Maria Colocou pra direita Ave Maria Mão trocada Mão trocada É isso? Tripolim mata duas Mata duas Tripolim mata duas e tem branco Mas não sei o que vai mais ver Mas que ele também Ele tem gravido Ali Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não, tá em casa Tá em casa Agora é o velhinho Tripolim Velho Tripolim Dois veteranos Nossa aí Demora uma hora Hum Pega um tempo aí Que eu queria É porque muita gente Cultura O bairro de Aí a metade É Tá aqui Tá aqui Ele é o meu Só? É Deixa eu colocar uma informação Do partido aqui pra vocês Beleza? Ih, que facilidade Mataria aí a preparação É três mil galerinha Três mil Quem faz Sete Poxa Mataria Não dá Ó Força Que polícia Jogava era nos pau Deus amado Ave Maria Rildo Tá pagando 500 reais No ingresso Pra assistir Mas não adianta nada Rildo Enfrenta a fera O próximo vai ser o Rildo Eu acredito Vamos ver O Rildo Tá assistindo Que bate palma Mas o Rildo Tem dessa não Ele vai pra cima também Deu branca? Deu branca? Bateu no bico ali E ofereceu defesa Acabou a linha 2 a 0 Vai a linha Pronto Tá aí galera A informação Tá na tela Embaixo aí Beleza 2 a 0 Banha Foi combinado De jogar uma série Por enquanto Doido Doido Pica pau Pica pau Não Tripolim Eu já ia chamando Tripolim de pica pau É o tripolim galera E matou e preparou Mais uma mataria E preparação do baianinho Sim Tá doido 2 3 a 0 3 a 0 Baianinho Tripolim Tripolim pediu aquela Trincana Pra ver se Dá uma lubrificada Nos braços Nas matarias Anderson Holanda Ô meu amigo Ninguém 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 quer apostar Aqui contra o baianinho De Mauá Beleza Vocês que querem Fazer as apostas Aí no baianinho Tá difícil Achar a aposta Aqui no tripolim Tripolim Tem Tripolim Matadoras E branca Saída É pra quem ganha É isso? Saída do baianinho É saída do baianinho É isso mesmo Saída do baianinho Desculpa aí Só essa informação Que eu passei batido Mas De boa Segue aqui Frux Um forte abraço Meu amigo Zé Rosalém Pela assistência Aí no placar Também Do outro lado Valeu Zé Partido Tá na tela Valeu Zé É isso aí galerinha Partido do tripolim Tá na tela Deixa eu ver tri Você tá doido Será que vai ter adversário No salão aqui Sem ser o O Rildo Pra Será que o Rildo Vai ter que parar o baianinho Será? Será? Será que o Rildo vai Fala meu amigo É o Ciro Souza Eu acredito que Meu amigo Ciro Eu acredito que Ele mora lá Pra aqueles lá Do lado De Adema São Paulo Não tenho certeza Entendeu? Não tenho certeza E mora pra aqueles lá De São Paulo O patrão dele Mora ali Eduardo Di Adema É o patrão oficial Do baianinho De Mauá Sempre ele tá colocando O jogo pra Ser rasgado No baianinho Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor O homem tá Tripolim Tripolim Com esse homem Não pode ter Erros Essa bola Não foi Concluída Com sucesso Aí No baianinho No baianinho Não tem branca Três Três a um Três a um Não três a um Não é quatro a um 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 Galerinha Quatro a um Baianinho Beleza Valeu Drelinho Valeu Desculpa aí Valder comunidade Livro Do leão Valeu Livro do leão Um abraço Vem o tripolim Soltar as mataria Agora Essa mesa Aqui não é igual A outra Defendeu Aí o tripolim Sete Olha a bola Que baianinho Matando Vai só Nessa bola nova Aqui Tá descolada Um Ela foi Pra dentro Das caçapas É O tripolim Também Não tá vendo Nem a cor Das partidas Cinco Cinco a um Cinco a um Cinco a um Baianinho Cinco a um Rildo Até aí o Rildo Tem marcação Tá na marcação Até aí o Rildo Tá na marcação Baianinho Até aí o Rildo Tá na marcação Tá na sua marcação Fala Neto Neto Essa aqui Essa aqui Essa aqui É Aqui Quer pegar logado Vai Pegar Logado Logado Não dá 100 300 100 300 75 300 500 300 500 Eu boto dinheiro 500 200 500 200 Vai Menino Malim No 200 Fala meu amigão William Tem que ir A caçapa chega a sair fumaça Que jogo é esse? O patrão do... O patrão do... O tripulim fala que jogo é isso Que jogo é esse? Essa vai ser... Que jogo é esse? Seis a um pifado aí Vai a mim Eu te conheço Eu te conheço Vai, eu te conheço Já é o Hildo Hildo não tá tamo aí E o parinho Essa bola tava mais fácil Que aquela bola nove que ele matou primeiro Descolada um dedo ali O bolão tava mal posicionado Parece que não sentiu bem Na hora da batida Um tripulim Jogou soltando E oferecendo defesa Já tô no giro Baianinho Perfeito giro do Baianinho Oi, o tripulim chamou a cagada A famosa cagadinha Sentiu bem O tripulim falando ali E cantou Seis a dois Seis a dois Seis a dois Baianinho pifado Tem mais a duas Ó, ó Tudo pode Tudo pode acontecer Ó Tripulim falou que sentiu bem Olha as coisinhas Aconteceu Bateu firme ali Firmou o punho ali O tripulim Pra mataria Pra fazer o seu terceiro ponto Seis a três Seis a três Fábio Nogueira Um forte abraço Pro meu amigão Fábio Nogueira Pronto Aqui ó Acompanhando Hum, tripulim, tripulim Não pode dar esses mil aí Tripulim Não pode Oferecer esses mil aí Que o Baianinho É Demônio Nas matareiras Fábio Nogueira Um abraço aí Meu patrão Tamo junto O Fabião Matou Fussano E preparando Será? Ixi Parou mal ali A bola quatro E ele gosta Dessas bolas difíceis Então Rapaz A precisão É cruel Não é possível Olha ali a bola Que o tripulim Foi Vamos ver como é Que vai ficar o bolão Pro Baianinho Olha a bola Do Baianinho Que ele vai Olha a bola Que ele vai Agora pra Na maciota Que nem Neymar Bola do um lado Goleiro do outro Olha o tripulim 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 Será? Escapou Será? Bola boa aí Pro Baianinho Olha só Passa um pano Galerinha Ei Baianinho De Mauá Baianinho 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 Você sai Baianinho Baianinho Eu te liguei Hoje Falei que Hoje tinha trabalho Pra você no salão Né? E tá fazendo Filo aí No salão Agora é Rildo Agora é Rildo Pode trocar Agora é Se eu te liguei Rildo E aí Se eu te liguei